O esperto é o filho do lugar, coloque a mão no seu coração nos comentários, que a vida se for a cronha e vem para vocês, saiba que essa é a possibilidade que seja de Deus, glória, glória. Ele não assiste, ele está em nossos filhos, pode-lhe, imagem de filas, de músicos, de eventos e assinados pelo ministério de jovens. Amém. 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 O sonho que eu te vi, o que é na terra é agora É tudo o que já soubeu, não pode se dar de ser o teu filho Não é o que me mandei, não é o que me mandei, não é o que me mandou Não é o que me mandou, é tudo o que me mandou É tudo o que me mandou, é tudo o que me mandou É o amor de Deus, é o que me mandou É tudo o que eu mandou Não há nada de mim, não há nada de mim, não há nada de mim. E agora, que nunca me siga com Deus, não pode pensar que eu te abenço, não quero E agora, que nunca me siga com Deus, não pode pensar que eu te abenço, não quero E agora, que nunca me siga com Deus, não pode pensar que eu te abenço, não quero E agora, que nunca me siga com Deus, não pode pensar que eu te abenço, não quero E agora, que nunca me siga com Deus, não pode pensar que eu te abenço, não quero E agora, que nunca me siga com Deus, não pode pensar que eu te abenço, não quero E agora, que nunca me siga com Deus, não pode pensar que eu te abenço, não quero E agora, que nunca me siga com Deus, não pode pensar que eu te abenço, não quero E agora, que nunca me siga com Deus, não pode pensar que eu te abenço, não quero E agora, que nunca me siga com Deus, não quero E agora, que nunca me siga com Deus, não quero E agora, que nunca me siga com Deus, não quero E agora, que nunca me siga com Deus, não quero pensar que eu te abenço, não quero E agora, que nunca me siga com Deus, não quero pensar que eu te abenço, não quero E agora, que nunca me siga com Deus, não quero saber E agora, que nunca me siga com Deus, não quero pensar que eu te abenço, não quero E agora, que nunca me siga com Deus, não quero saber E agora, que nunca me siga com Deus, não quero saber Obrigado.